Pessoal, é o seguinte, a patinha tava lá deitada com os ovos, mas não tirou nada Eu acho que não tinha nenhum ovo galado lá, e o que acontece? É galado, é patado É patado? Então, como eu tinha falado, que ia trazer ela pra cá Vou soltá-la aqui com os parentes dela, vamos ver como que vai ser a bagunça Olha gente, tá aqui bonito, vai pra lá galinha Ela tá aqui ó Vamos ver como que vai ser a reação dos irmãos e irmãs dela Era criado tudo junto, só tem dois aí que não eram, mas vamos ver agora Olha o pretão Já veio dar as ordens já Pode deixar, normal Já veio mostrar, quer mostrar o serviço já meu filho, calma Deixa a menina chegar primeiro Isso é normal, tá gente? Ali não tá batendo, ele tá querendo deitar ela Olha lá Agora eu vou encerrar porque tem de menores assistindo Aí pessoal, já se acalmaram Já quietou o fogo A bichinha agora vai usufruir aí da companhia dos parceiros dela Que tava sozinha lá, infelizmente gente, os ovos que ela tava deitado lá não tinha nenhum ovo galado Aí gorou tudo os ovos, infelizmente, mas tá bom, faz parte O importante é que ela vai ficar bem aqui junto com os outros agora também né Pessoal, meu pai quer ficar careca Eu vou tentar ficar bonito Direto Vai tentar ficar bonito Eu vou passar na mão do Jossa Tem o Jassa e tem o Jossa Aí eu vou tentar ficar bonito na mão do Jossa A mãe que sempre zerou o cabelo do pai, só que agora ele quer ficar com o cabelo grande Aí eu vou fazer o moicano Vai o moicano Eu não me responsabilizo, tá? Vou logo avisando Qualquer coisa a gente passa na vaia Vai lá Vamos ver o que vai dar isso Vamos Eu vou tirar isso aqui Vamos ver o que vai dar esse negócio aqui A mãe falou que era pra fazer só o pezinho Vai dar merda, vai dar merda, vai Ah, é que vocês não dão muita coisa moral assim Tem diferença entre eu fazer minha barba e cortar a cabela Menino, mas eu vi tanto com aquele vídeo de ontem Tem que abrir um salão e pôr na frente do salão um nome assim Salão do Jossa Cabeleleiro Entre feio e sai pior ainda Tem um aparelho pra mim fazer isso aqui melhor Aí eu vou fazer a... Já quer agora? Pode mudar Minha filha, ultimamente eu tenho tentado ficar de todo jeito, sabe? Cor de rosa, azulzinho É pra combinar com o molho colorido É, é pra combinar com... Opa Quase arrancou minha orelha aqui, gente Rapaz Deixa de fresco Rapaz, que que é isso? As mulheres quando vai fazer a unha, tiram o bife Tudo de quando vai cortar o cabelo, arrancou a orelha Gente, arrumei o cabelo, o Tucci não tá sabendo de nada ainda Ai gente, eu tô nervosa, meu Deus do céu Ela não sei quem é que tá mais nervosa Se é eu, se é a Beatriz Acabou de chegar, gente Tava lá na mãe dele Ai Eu não tô sentindo o celular tremendo não, né? Ai, Senhor Gente, é sério, eu tô tremendo Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Vai logo, homem Ai gente, tá chegando Gostou? Eu não acredito Segura aqui, Bia Nem o pessoal viu ainda Não vou mostrar ainda Tá grande, hein, moço? Ai, já falou, tá grande, mas vai só pra o que que é Eu não vou mostrar pra ninguém ainda Aqui, eu não acredito no meu cabelo Bota aqui, Bia Gente, escovei o cabelo Não vou perder a minha carinha, né? De veinha com a Rube A verdade? Dá pra falar a verdade? É, porque esse cara de veinha Eu não gostei Gente, é sério, eu prefiro meus cachos Eu prefiro meus cachos Sim Eu tava lá no salão falando O que eu vou fazer Mas é só pra mostrar pra as pessoas Tem muita gente aqui no canal Que fala Ai, faz escove, faz prancha Ai, eu quis fazer hoje Porque também eu ia cortar o cabelo, né? Deu uma parada nas pontas Mas eu prefiro os meus cachos, gente Prefiro meus cachos Fala aí, o que você prefere? Eu de liso Ou eu de cachos? Fala aí, o que você prefere? Meus amores, eu quero mostrar aqui um presentinho, gente Que uma das nossas amigas aqui do canal Nos presenteou Primeiramente eu vou mostrar o que veio, né? Junto desse presente Ai, gente, muito lindo Tudo delicadinho, ó Veio aqui também um cartãozinho Olha que coisa mais linda Deixa eu destacar aqui Pra vocês verem Ó, gente Que coisa linda, gente Olha pra isso A nossa amiga, gente Nos presenteou Ai, que lindo Eu vou lejar pra vocês Mas eu vou mostrar aqui, ó Gente, ela nos presenteou Com a panela de pressão Sério, gente Ela nos presenteou aqui, ó Com essa panela Olha que coisa mais linda, gente Vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu pôr aqui Ó, gente Que linda Olha só Gente, muito obrigada, Lu Deus abençoe, minha linda Tá bom? Deus abençoe mesmo Nossa, eu fiquei muito feliz Pelo seu mimo, tá bom? Que você nos presenteou aqui Gente, eu vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês Que a nossa amiga aqui, gente Nos presenciou Deixa eu mostrar pra vocês aqui O nosso presente Opa Peraí Eu tô filmando Com uma mão só A Beatriz Vem me ajudar aqui Obrigada A Beatriz Abre aqui o presente Ó, gente Que linda Ó, gente Que linda Ó, meu Deus Nossa, gente Vocês nem imaginam O quanto que eu tô feliz Com esse presente Olha dentro Ela é toda É, como é que fala? Inox, né? Defront Fala Ai, gente Eu tô tão feliz Meu Deus do céu Acabou esse sofrimento De panela explodindo Ai, senhora Mas a gente aqui tá falando, né? Como é as instruções Depois eu vou ler Tá bom? Pra gente ter muito cuidado com ela E nossa Olha só, gente Olha só É antiaderente Ele é antiaderente Olha Que linda, gente Linda mesmo Eu agradeço a Lu Tá bom? Deus abençoe mesmo Minha linda Pelo presente Que você nos Mandou aqui Tá bom? E aqui, gente É o cartãozinho dela Eu vou ler aqui pra vocês O que que tá falando aqui, ó É Parabéns pela compra Agora você faz Parte da nossa Lista de clientes, né? Aqui é o cartãozinho Que ela manda, tá, gente? Aí super especiais Primeiramente Gostaria de agradecer A confiança Em nosso trabalho Obrigada Não deixe de mostrar Pra gente Suas compras Basta tirar uma foto E postar nas redes sociais Com a Hashtag Amei Lu Venda Gente, aqui tá o Instagram dela, ó Que eu vou Tirar foto, né? Do Mimo Do presente que ela nos mandou E vou marcar ela Com certeza Lá no Instagram Ela mandou aqui Uns imazinhos, né? De geladeira Ó Aqui Ela mandou uns Cinco, né? Que tenho aqui já No folheto Também Vou dar pra minha sogra, né? Quem sabe ela não Visita a loja também, né? Queira comprar alguma coisa lá E eu vou deixar aqui, gente No link da descrição, tá bom? O link do Do Instagram Da nossa amiga Lu Pra vocês conhecerem, tá bom? A lojinha dela As coisinhas que ela vende Por lá também Tá bom, gente? Bom, meus amores Tô passando aqui pra finalizar Esse vídeo, né, gente? Vocês viram que hoje Eu mudei um pouquinho O meu visual Eu ainda não tô me sentindo Bem confiante Nesse cabelo Ai, gente Mas eu precisei, né? Eu tive que dar uma parada Nos meus cabelos Que ele tava Meio despontado, né? E precisa cortar, né, gente? Porque senão Ele fica estacionado Então eu dei um corte nele, né? Mas essa semana já Eu já volto com meus cachinhos Porque eu me senti Um peixe fora d'água Mostrei pro marido Aí ele ficou meio surpreso Assim na hora que ele me viu, né? Com aquela cara dele Aliás, irmão Eu prefiro você com seus cachos Mas eu também falei pra ele Eu prefiro meus cachos Eu tô me sentindo Um peixe fora d'água, né, gente? A gente quando acostuma, né? Fazia quase cinco anos Que eu não fazia nada nesse cabelo Uma prancha nem escova, né? Mas aí eu falei Não, eu vou fazer Vou aproveitar que tá frio E vou unir o útil ao agradável Eu acabei fazendo Mas eu prefiro, gente Meus cachos Eu fiz pra vocês verem, né? Um pouquinho A diferença aí Teve gente aqui no canal Falando assim Ai, faz uma escova Uma prancha nesse cabelo Que não sei o quê Então, gente Tá aqui, né? Eu sei que é a minoria, né? Pedindo Mas eu fiz aqui Só pra mostrar pra vocês Aí como a sol fica De trancha e escova, né? Não fiz nada no meu cabelo, tá, gente? Não fiz química nenhuma A única coisa que eu faço aqui Nos meus cabelos É hidratar E nada mais Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado aí Da novidade Me fala o que vocês acham Se vocês preferem eu de cachos Ou Lisono assim Cabelo Pranchado, tá bom? Mas Qualquer coisa que vocês falarem Eu vou aceitar, tá bom? Fala que gosto dos cachos aí Porque eu gosto dos cachos Tá bom, gente? E é isso, meus amores Eu quero agradecer aqui também A Lu, né? Que me Nos presenteou Com a panela de pressão Amiga, muito obrigada mesmo Pelo carinho, tá bom? Gente, ela Ela mora aqui perto da gente Olha como tem gente Que mora perto da gente aqui Assiste a gente E a gente nem sabe, né? Então Pra você ver, né? Ai, eu fiquei muito feliz Ela falou, Sol Eu vou te dar uma panela De presente Eu falei, meu Deus do céu Tá vendo? E eu falando pro Tuti Assim que eu receber Eu vou comprar uma panela, né? E Graças a Deus Deus enviou esse anjo aí Pra nos presentear com essa panela Porque eu já tava com medo Das minhas panelas, né, gente? A minha panela de pressão Que eu tinha Aquela Aquela de alumínio Nossa, é muitos anos Que eu tenho ela E ela soltou um Um pininho, acho E Aí minha sogra me deu uma dela, né? Que é a preta Que eu tô usando hoje em dia Que é essa Que tá me dando dor de cabeça Meu Jesus Que estourou aí o Não sei se foi a borracha O que foi, né? E teve gente falando Pra mim limpar o pino, né? Aquela parte Gente, eu sempre limpo Mas eu não sei o que aconteceu, né? Ela Não é de agora Não é de agora Que ela tem dado esse problema aí Na borracha E não sei Porque tem panela Que tem que levar, né? Pra ela Não sei como é que fala É Dá uma apertada Ah, não sei Não sei te falar Tá bom, gente? Mas graças a Deus A Deus usou aí A nossa amiga Lu Pra nos presentear Gente, eu vou deixar aqui O Instagram dela, tá bom? Da loja dela Pra vocês ir lá conhecer também Tá? Pra vocês verem Se vocês quiseram alguma coisa também Quem mora aqui perto da região É Eu acho que ela entrega também, né? Manda Não sei Tá bom? Mas entra lá E se informa lá no Instagram dela Que eu tenho certeza Que ela vai responder vocês Tá bom? E é isso Eu agradeço todos Pela companhia de vocês, gente Ótimo começo de semana Pra vocês Tá bom? Desejo uma semana muito abençoada Se inscreva aqui no canal, gente Tem muita gente que nos assiste E não Deixa o like Também não se inscreve Eu fico muito triste com isso, tá bom? Mas primeiramente Eu quero que você se inscreva aqui no canal Compartilhe o nosso vídeo Com seus amigos Com todos Ah, com todo mundo Que você se sentia aí No coração de compartilhar Pra vir nos conhecer Eu agradecerei imensamente, tá bom? Deixa o seu joinha aqui no canal também Porque o seu joinha, gente Nos ajuda imensamente, tá bom? O YouTube recomenda a gente Pra outras pessoas E acaba o nosso canal Crescendo cada dia mais, tá bom? E é isso, meus amores Eu agradeço pela companhia de vocês Ah, e ative o sininho De notificações também Tá bom? Pra tudo que a gente postar aqui no canal Vocês sempre serão os primeiros A receber Tá bom? E é isso Deixa só eu parar de falar Que ela já falou demais Tá bom? Beijão pra todos vocês Fiquem todos com Deus E fui! Tchau! 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 Tchau!